E aí pessoal, beleza? Todo mundo de volta com mais um vídeo, Nubank, com uma novidade agora, empréstimo pessoal, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos acessar o Nubank. E aí pessoal, como você pode ver, esse celular não é meu e essa cota não é minha, né? Parece que foi alguns clientes da Nubank que foram selecionados para teste dessa opção de empréstimo, né? Que o meu não tem, né? Vamos lá aqui. Empréstimo Nubank, que bacana, hein? Agora você vai ter para seu carro, hein? Sem precisar daquela burocracia toda através da Nubank, hein? Que bacana, o valor que foi concedido para a minha esposa foi de R$9.600,00, hein? Dá para comprar o carro, bacana? Vamos lá? Vamos conferir, né? Novo empréstimo. Qual é o motivo do empréstimo, né? Vamos lá? Conta da casa, reformas, consertos, investir no meu negócio, né? Ó, bacana, hein? Viagem, dívida, uma casa de dívida, né? Despesas médicas, educação, compras e outros, né? Você pode escolher. Vamos deixar como viagem, né? Viagem, beleza? Continua. A simulação. Aqui está o valor de um exemplo de R$100,00, né? Sairia 12 parcelas de R$11,45. Começando já a pagar em fevereiro. No caso hoje é 25 de janeiro, né? A primeira parcela, 26 de fevereiro. Então vamos ver aqui as condições. Para o valor escolhido de R$100,00, o total será pago de R$137,41. A primeira prestação já sendo paga dia 26 de fevereiro, vai até 26 de janeiro, né? Condições válidas para hoje. Juros mensais, 4,83%. Juros IOF anuais e o CET da menos 48,40%. Custo detalhado, vamos lá. O valor escolhido foi de R$100,00. Mais IOF de 2,2%. O valor a contratar vai ser de 102,20, né? Sobre os valores da contratação, são cobrados os juros de R$4,85 ao mês. Que somado ficam assim, né? Que é o valor de 102,20 mais os juros de R$35,21. No total você vai pagar vai ser R$137,41. Beleza? Essa aí, pessoal. É uma novidade muito bacana da Nubank, né? Que é o empréstimo. Isso foi o valor inicial. Estão em teste, né? O valor de R$9.000,00 já dá para comprar um carro usado. Mas é bacana, né? Depende do seu movimento da Nubank, seu empréstimo pode ser bem maior, beleza? É isso aí, pessoal. É uma novidade da Nubank, né? Muito bacana. É que todo mundo estava esperando um empréstimo pessoal da Nubank, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha em cima do canal, hein? É nóis na lã. Fui!